E tem muito anos que já senteu o meu e oi aos teus viados E tem muito anos que só portou que o rei exclusivo fez os teus E aí, siga, não, comências a desventar naquele santo que o sol me dá todos os infantes E tem muito anos que já senteu o meu e oi aos teus viados E tem muito anos que já senteu o meu e oi aos teus viados E o que os sonhos os meus e oi aos teus viados E tem muito anos que eu me lembro de que o sol me dá todas as minhas E tem muito anos que eu me lembro de que o sol me dá todos os meus eos Cadê? Cab los teus viados Os teus viados E tem muito antes o meu amor Amém. Amém. Amém.